Muito bem, SP75, pista sul, Indaiatuba salto, já estamos bem na divisa de Indaiatuba com salto Viaturas da polícia militar aqui da ROCAM, ronda ostensiva com apoio de motocicletas Você tem também uma viatura a quatro rodas e aqui ó, a marginal, esse veículo de Indaiatuba Que foi roubado, houve aí a perseguição, aqui vindo de Indaiatuba, o direção ao assalto e aqui o capotamento Estão vendo o estado em que o carro ficou, existe até ali ó, uma bíblia, né, uma bíblia Veículo aqui tombado, arrastado, né, aqui mais situações, estão vendo E o detalhe, de que esse veículo, a pessoa, vocês tem imagens, ou a pessoa que assaltou Foi arremessado fora do veículo, a princípio se acreditava que ele havia até morrido Mas com a chegada do resgate, ele ainda apresentava sinais de vida Ele foi socorrido ao hospital de salto, que está mais próximo do que Indaiatuba nesse ponto Há informações de que ele possa ser de Indaiatuba O estado dele é muito grave, mas é essa situação que nos encontramos Agora o que vai acontecer? Policiais fazem ali a questão, né, a direção e a proteção do trânsito Enquanto outros policiais militares fazem aqui a preservação do local Porque agora foi acionado o Instituto de Criminalística Mas como nós estamos bem na divisa, quando ligaram, acabou caindo na cidade de Sorocaba No caso, salto, e aí vem o Instituto de Criminalística de salto E de salto, evidentemente, depois o corpo será Se realmente ele falecer, e pelas informações, o estado é muito grave Vai se falecer, ele será levado para o Instituto Médico Legal Na cidade de Sorocaba, portanto, esse acidente, roubo por Indaiatuba As viaturas foram fazer o cerco, fizeram Ele acabou se apavorando, com a presença de viaturas Vindo de Indaiatuba e viaturas dentro de salto Ele tentou talvez fazer uma curva, alguma coisa nesse sentido E o veículo acabou aí capotado Tá certo? Essas informações, então, para vocês do programa do Rubim Tchau Tchau